Salve galera do canal, aqui é a grande final do torneio de bolinho de sexta-feira, do torneio do João Paulo Gladiador de Sorocaba, dia 30 de agosto de 2019, João Paulo Gladiador e Jack de Campinas. E aqui ficou bastante jogador forte para trás, ficou Baianinho, Brinquinho, Coelho de Ubarro, Pernambuquinho. Que que é isso? Faz de novo Jack. Esse daí eu vou ter que falar igual o Júlio César, vocês só vão acreditar porque eu gravei ela. Que que é isso Jack de Campinas? Faz de novo. Essa daí eu quero ver fazer de novo. O João Paulo estava sentindo mal para matar essas caçapas, o homem matou duas na bamba. Aqui gente, foi 50 dias. Aqui está dando R$ 700,00 de prêmio, gente. Não deu muita gente nesse torneio, está dando R$ 500,00 para o primeiro e R$ 200,00 para o segundo colocado. Então o Jack já está abrindo uma perninha aí nessa final. Numa bamba dupla que ele deu aí. E aqui gente, está todos os... Tem quase todos os Taco Forte, né? Está faltando o que? Está faltando aqui o Michael e o Felipinho aqui. E aqui está eu, o Júlio César da Rádio 100% Jogos do Sinuca. Está o Goianinho da Sinuca. Está todos os youtubers. Não, se cai mais uma dessa aí, pode parar o jogo. Você vê na outra o Jack matou duas na bamba. E essa daqui, essa é uma bola teoricamente fácil, né? O João Paulo errou. Por isso que ele já não estava indo no outro jogo. Ele deixou de ir em três bolas boas. A gente precisa estar preparado para gravar os jogos, né? Eu sabia que ele gostou de só gravar, né? Hã? O arco, você faz três bolas boas. É, essa aqui. Não, hoje não. Ah, porque é torneio, eu gosto de filmar e passar os jogos um por um. Passou outra bola boa, Gladiador, hein? Tudo para o Jack fazer 2x0 nessa parada aqui, hein? Nessa final, né? Que força que é essa do Jack, hein? É, galera. Um a um. O Jack tinha tudo para fazer 2x0 nessa parada aí. O Jack pegou as bolas na gaveta. Eu achei que ele tinha entregado a parada. Tudo para o Jack fazer 2x0. Passou uma bola boa, hein? Apesar que o João Paulo também passou, né? Vixe, Maria. O João Paulo disse que você abriu inteirinho aí, hein? É que esse 9, eu não sei se ele acessa, essa caçapa aceita aí não. Mas o 15 e o 11 ficaram roubadinho aí, né? Eu acho que esse 9 cai aqui, hein, gente? O que é isso, Jack? É 2x1 por Jack, gente. Mais uma partidinha aí. Se ele tivesse... O Si não joga, né, gente? Se tivesse executado a última parada ali que estava boa, já tinha sido campeão com 3x0 em cima do João Paulo, o vereador, hein? É isso mesmo, filho? Manda sinal de fumaça, vamos ver se vem jogador para o salão. Olha, olha. Tem aqui o Flávio. Tchau, filho. Tchau, filho. Tchau, filho. Tchau, filha. Tchau, filho. Tchau, filha. Tchau, filha. Tá, pai. Tudo na mão do Jack Pra ele ser campeão desse torneio Sobrou tudo aberto Sobrou doze de pau É, e aí Eu acho que o João Paulo Gladiador não joga mais não Ai, 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 ai Como dizia o amigo meu A do dinheiro é sempre a mais difícil Ixi, Maria Ai, não teve jeito O que é isso, Jack? Jack campeão do torneio de bolinho Pior que ele jogou e cegou novamente É, galera Parabéns, Jack O que é isso, Jack? É Tá ótimo Pra quem Pra quem carregou mesa Refrigerante o dia inteiro, né Tá bom demais, né Valeu, galera Passa daí Deixa seu like, galera Que vai ter muito mais jogo do torneio de Sorocaba Ok, gente Ok, gente